Deixa eu te fazer uma pergunta, você sempre fica no aperto para pagar as contas? Chega no final do mês, ou no final do mês, ou no início do mês, e tem ali as contas para pagar e você já fica, às vezes tem que dividir, tem que, ah, paga só o mínimo do cartão, enfim, você sabe como é que isso funciona. Isso é uma coisa que acontece com você? Porque, nesse vídeo, eu vou explicar aqui para você uma técnica, vamos dizer assim, para pagar as contas em dia. E falando assim, para quem não está acostumado com os assuntos que a gente conversa aqui, pode parecer uma lorota, a técnica para pagar as contas em dia é ter o dinheiro para pagar as contas em dia, não é óbvio? Exatamente isso, mas como ter o dinheiro para pagar as contas em dia? Sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. E para fazer sentido para você essa conversa, é preciso que você tenha na sua mente uma premissa, uma premissa, ou seja, uma coisa que é você entender que isso é uma realidade, que é o que você acredita acontece. Isso faz sentido para você? O que eu acredito acontece. Se você, se essa premissa não está instalada na sua mente, se isso não faz sentido para você, todo o restante que eu for falar aqui também não vai fazer tanto sentido. Então, qual que é a técnica, vamos dizer assim, é você pensar que as contas já estão pagas. Já está pago. Parece muito louco isso? Já está pago. E para ficar ainda mais real, você pode pegar a sua conta e escrever nela, pago. Ou, pode ser que você não tenha o costume de fazer isso. Qual é o costume? O que você faz normalmente quando você paga as suas contas? Depois, você pagou a conta, o que você faz? Se você tiver essa atitude, que você tem normalmente depois, você está colocando uma premissa de que já está pago. De novo, para algumas pessoas isso pode parecer meio louco ou até uma conversa fiada. Mas, se você já acompanha aqui há algum tempo, você sabe que não. E isso, isso aqui que eu estou te falando é bem específico com relação a pagar contas. Mas, é claro que isso não pode ser usado, ou não precisa ser usado somente para isso. Eu até já contei algumas vezes sobre uma situação que aconteceu comigo relacionada a corte de cabelo. O que eu fiz? Quando eu entendi que, ao que tem, mais é dado, e que você precisa emanar que tem dinheiro, eu comecei a fazer coisas, assim, olha, o que que quem tem dinheiro faz? Que tipo de atitudes, né? Que tipo de lugar que frequenta? E aí, eu cortava o meu cabelo num local, que era baratinho e tal, mas, assim, lugar muito... Enfim, era um lugar simples, né? Então, iam lá pessoas pobres, tá? Vamos falar aqui o português rasgado, vamos dizer assim, né? E nenhum problema com isso. Mas, se eu queria ter uma mentalidade diferente, eu precisava estar em locais diferentes, ter conversas diferentes. E aí, por algum motivo, essa pessoa que cortava o meu cabelo foi embora aqui da cidade. E aí, eu fui procurar uma nova pessoa pra cortar o cabelo. E, pra homem, normalmente é assim, eu acredito que pra mulher também. Você normalmente tem uns lugares de confiança ali. Você não vai fazer isso em qualquer lugar. E eu saí de moto pra procurar aí um local. E aí, eu passei perto de uma barbearia, muito bonita, um estilo bem diferente, assim, uma coisa, né, que na época não era tão comum, que é o barbe shop, né? Que é ali uma barbearia, aí tem lá uma geladeira com refrigerante, com isso e aquilo. Enfim, é algo que hoje em dia é bem comum, mas na época não era tão comum. E eu comecei a cortar o cabelo nesse local. Só que era, na época, era duas vezes mais do que o valor que eu pagava. Então, pra mim, já foi exatamente um exercício mesmo de expansão. Só que o que aconteceu? Chegou um dia que eu não tinha o dinheiro pra pagar. Eu não tinha. E eu precisava, né, e pô, meu cabelo cresce muito rápido. Muito rápido. Hoje, ainda mais pela questão da barba, eu vou, eu continuo indo nesse mesmo barbeiro, né, que é um grande amigo meu, o Arthur. Eu vou lá toda semana pra cortar cabelo e barba. Se eu ficar duas semanas sem cortar o cabelo, já não fica legal. E talvez eu tenha ficado aí três semanas. Então, já tava uma coisa que tava me incomodando. O que que eu fiz? Já está cortado. Já está bonito. Eu olhava no espelho, e é louco isso, né, mas com a imaginação eu via, eu via o cabelo cortadinho e tal. E aí, o que aconteceu? Passou pouquíssimo tempo, talvez no mesmo dia, ou foi no dia depois, aí eu não lembro exatamente. O Arthur mandou uma mensagem pra mim, né, no WhatsApp, falou, Fabrício, eu tô dando um curso aqui, é, pra uma pessoa, né, que quer ser barbeiro e tal, e eu tô precisando de alguém pra ser modelo. Será que você não pode ser modelo aí pra mim? Não vai pagar nada e tal, mas se você puder quebrar essa pra mim aí, me ajudar com isso, né. E aí eu falei, ah, cara, que isso, posso te ajudar sim, com certeza. E fui lá e cortei o cabelo e ficou ótimo. Essa foi a única vez que aconteceu. Foi a única vez que eu não tinha o dinheiro pra cortar, e foi a única vez que ele me pediu pra ser modelo. Será que isso é coincidência? Seria muita coincidência. Qual que é a premissa? O que você acredita acontece. Então, pra questão de contas em dia, faça isso. Relembrando, qual é a sua atitude depois que você já está pago? Como que normalmente você fica? Eu posso dizer, né, quando tinha ali as contas que não ficavam em dia, eu, quando conseguia pagar, ficava tranquilo. Então se sinta tranquilo. Se você faz alguma coisa mesmo, escreve pago, faça isso. É claro que a mente consciente pode querer entrar no meio aqui e falar, poxa, mas se eu achar que já está pago, se eu fizer isso, será que eu não vou esquecer de pagar? Será que eu... Deixa a mente consciente de lado. Deixa a lógica de lado. Vai por mim. Acredita no que eu estou falando, que eu te garanto que vai dar certo. Tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, onde eu mostro um livro, né, que é Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Joseph Muff, que é o mesmo autor do livro O Poder do Subconsciente. Lá ele fala exatamente sobre isso. Ele fala a técnica mágica para pagar contas em dia. E a premissa é exatamente essa. Então aplica e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Agora é o seguinte, é óbvio, é óbvio, exige prática, exige ação, tá? Não é só ficar imaginando as coisas acontecerem. Pode acontecer uma coisa de uma forma mágica? Pode, mas se coloque em ação. Não fica dependendo da mágica ou do milagre, tá? Se você tem necessidade de fazer mais dinheiro, e aí eu diria nem, aqui eu não estou falando de fazer mais, de muita coisa. Uma renda extra, até R$ 1.500 por mês, com uma hora por dia, usando o seu celular. Essa é a promessa, né, que a gente está fazendo de um novo projeto que a gente está criando, que é o Renda Extra Express. Se faz sentido para você ter uma renda extra de até R$ 1.500, trabalhando uma hora por dia, usando o seu celular, entra no grupo aqui de WhatsApp, onde você vai ter todos os detalhes sobre esse projeto. Beleza? Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você está pensando sobre a nossa conversa. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.